Boa noite tio, você acha que dá certo uma viagem de Crosser, de Fortaleza para Recife? Se não me engano são 700 quilômetros, ando de moto há uns 10 anos, nunca fiz uma viagem longa Amiguinho, eu digo para você, dá para viajar, uma viagem bem planejada você consegue O problema é que essa moto é muito fraca para viajar, é uma moto de 12 cavalos Dá para viajar? Dá, mas eu não faria essa viagem, eu Francisco, porque ela é muito fraca essa moto Ela é muito cansativa, é uma moto de 12 cavalos, então você vai carregado, vai botar bagagem Isso eu não estou nem falando para você viajar de garupa, que se for de garupa esquece irmão, esquece Você vai sofrer muito, agora indo sozinho com bagagem, você tem que fazer uma viagem planejada Eu recomendo que você faça uma viagem de pelo menos 2 dias, 350 quilômetros cada perna Devagarzinho planejando, faça planejamento da sua viagem pelo Google Maps E você já planejando os 350 quilômetros, já imaginando quais serão as cidades que você vai fazer a pousada E vá devagar e sempre, mas saiba que é uma moto muito fraca Eu não recomendo essa moto para viagem, inclusive moto abaixo de 20 cavalos eu não recomendo nenhuma para viajar Mas eu sei que muitas pessoas não tem condições e se arriscam com motos de baixa cilindrada abaixo dos 20 cavalos E eu tenho que sempre fazer essa ressalva, não recomendo Que dá para viajar? Dá, mas eu não recomendo E aí eu aconselho que você faça um planejamento, 2 dias de viagem, de boa, viajando devagar Até porque não dá para distorcer o tempo com essa moto Fazer a distorção do espaço-tempo e abrir o buraco de minhoca 12 cavalos Enfim, tá bom? Dá para fazer, mas se planeje E cuidado com os caminhões, viu? Porque eles ficam bem na sua cola, 120 por hora E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto